Hoje no Conquiste Resultados você vai aprender como ligar o BM800 na interface de áudio UFORIA UM2. Segue a vinheta! Muito bem, muita gente me viu aí falando neste microfone aqui, o BM800, ligado aí numa interface. E no vídeo anterior também eu fiz aqui uma demonstração de como ligar esse microfone no PC diretamente sem usar a interface. E neste vídeo de hoje vai ser ligar o BM800 na interface. Então o que você vai precisar? Obviamente do microfone e da interface, mas além disso, de um cabo de áudio XLR macho, XLR fêmea. De preferência um cabo balanceado que é um cabo de melhor qualidade. Mas pode ser qualquer cabo, desde que seja XLR, e uma ponta seja macho e outra ponta seja fêmea. Você vai precisar também do cabo USB que vem junto com a interface UFORIA UM2. Este cabo é um cabo tipo de impressora, né? Ele tem essa parte que vai na interface e aqui essa ponta USB tradicional que vai lá no seu computador. Então vamos aí por esse passo a passo, onde eu vou mostrar como você faz a ligação do cabo XLR aqui neste microfone e nesta interface. Depois como você liga o cabo USB aqui na UFORIA UM2. Em seguida eu vou mostrar quais são as configurações necessárias lá no seu Windows para que você possa fazer com que a interface UFORIA UM2 funcione adequadamente e consiga captar também adequadamente o áudio do seu microfone. Lembrando que o BM800 por ser um microfone condensador, ele vai precisar aqui na UFORIA que você ative o recurso de FANTOM POWER. Que é ligando essa chave que eu estou mostrando aí para você, a chave atrás da interface e que vai dar este sinal aqui na frente dela, que você pode estar vendo aí agora, mostrando que o FANTOM POWER está acionado. O FANTOM POWER nada mais é do que uma alimentação, vamos dizer assim, elétrica para esse microfone que não tem uma alimentação elétrica, tá ok? Então vamos lá primeiro com essas configurações e fechar então como ligar o BM800 na sua interface de áudio UFORIA UM2. Vamos lá! A primeira ligação que você vai fazer é pegar a ponta fêmea do cabo XLR e conectar aqui nesta parte do seu BM800. Notem que existe aqui este botão que funciona como uma trava que impede que o cabo saia do microfone. A outra ponta, que é essa ponta aqui macho, no cabo XLR, você vai conectar aqui na sua interface. Tem que dar uma seta forçada para poder fazer a conexão bem feita. Então aqui nós já temos ligado a interface e o microfone no cabo XLR. O passo seguinte é você olhar na parte de trás da sua interface e plugar o cabo USB aqui, ó. Nesta parte aqui. Essa outra extremidade vai lá para o seu computador na entrada USB. Eu não vou demonstrar aqui porque aqui já é uma coisa que todo mundo já conhece, ok? Eu vou demonstrar agora lá no meu computador como é que você utiliza as configurações de áudio para colocar a interface Uphorel M2 como dispositivo padrão de gravação e de reprodução também. Muito bem, então. Uma vez que você tenha plugado a sua interface Uphorel M2 na porta USB do seu computador, ela vai ser automaticamente reconhecida pelo seu computador. Então você vai ter que abrir as configurações de som do seu Windows. Ou seja, você vai vir aqui no canto inferior direito, vai clicar com o botão direito e vai abrir dispositivos de gravação. Uma vez aberto, você vai reconhecer aqui todos os dispositivos que estão plugados no seu PC. No meu caso aqui agora no momento eu estou utilizando o microfone Samsung Gold Mic, que está como dispositivo padrão. E a interface Uphorel M2, ela é reconhecida como microfone USB Audio Codec, que é essa aqui que vocês estão vendo logo abaixo aqui do meu microfone Samsung. Então o que você tem que fazer? Você clica aqui no dispositivo e vem aqui e define ele como padrão. Vem aqui em definir padrão. Uma vez você definindo então a interface Uphorel M2 como seu dispositivo padrão de gravação, você vem aqui em propriedades e aqui você pode ajustar o nível do microfone. Então aqui no caso eu já estou utilizando o BM800 e o nível que eu estou utilizando aqui é 60, que é um nível bom para a gente poder gravar esses tutoriais aqui. Então eu defino o nível compatível com a minha voz, com o meu tom de voz e clico em OK. Uma vez dado OK, posso também dar OK aqui e pronto. Temos a nossa interface Uphorel M2 conectada ao nosso BM800, devidamente configurada no Windows. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixe seu like. Não esqueçam de se inscrever no canal. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. E lembre-se de baixar o material gratuito do Conquiste Resultados que está na capa do canal ou na descrição, tá ok? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado!